Fala aí, Erdropeiro! Mais um Contest pra vocês. Isso aí. E esse é muito interessante, uma vez que ele exige um pouco de sacrifício da sua parte. Você vai ter que ralar. Se você não ralar, você não vai ganhar. É isso que eu gosto, porque quando é muito fácil, todo mundo faz, todo mundo ganha, e o token não vale nada. Agora, quando já pega e tem um pouquinho mais de dificuldade, aí já dá uma peneirada. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, Cryptocurve. Eles têm o próprio ecossistema deles, o próprio SDK e a própria wallet deles. É um Contest baseado naquele sisteminha que a gente já conhece, da Viper, já participando de diversos já, tá? E tem várias tarefas. Vai uma porrada de tarefas aqui, tá vendo? Pra você fazer. O detalhe, quem ficar em primeiro lugar vai ganhar 50 mil tokens, o que equivale a 10 mil dólares. Quem ficar em segundo, 40 mil tokens, 8 mil dólares. Terceiro, 25 mil tokens, 5 mil dólares. Quarto a décimo, 15 mil tokens cada um. Até o décimo lugar, 3 mil dólares. Do décimo primeiro ao quinquagésimo, vai ganhar 4 mil curves. O que equivale a 800 dólares. Aqui é minha cara isso aqui. 51 a 100, vai ganhar 240 dólares, tá? E vai ter prêmios random. O que é isso? 4 prêmios random, que vai ser sorteado entre os participantes. Mas você tem que ficar entre os 100 qualificados pra receber isso aqui, tá vendo? Então, é, você tem que ralar. Pra receber bastante, você tem que ralar. Então, pessoal, olha, tem vários Contest pra você fazer, ó. Tá? Vários, ó. Siga no Twitter, aí você vai clicando, você sabe como é que é. Vai se conectando e vai fazendo todos. Faltam 30 dias pra acabar esse Bounty, tá? Esse Contest aqui. Então, é, não é muito, tá? É pouco. E aí, eles falam que vão pagar a gente 30 dias após o final da ICO. Então, tem que vir aqui no site deles, tá certo? Clicar na ICO e descobrir, olha. A ICO acaba dia 30 de novembro. Então, eles vão pagar a gente lá pro dia 30 de dezembro. Ou só em janeiro, tá? Então, preste muita atenção nisso aqui. Eles estão aqui, olha, colocando aqui 16 milhões. O objetivo deles é 16 milhões de dólares. Deus queira que eles cheguem a isso. E Deus queira que a gente consiga ficar entre os 100 melhores lugares pra gente ganhar bastante dinheiro nesse daqui, tá bom, pessoal? Não tem dificuldade. É aquele, é aquele de sempre, né, ó. Aí, você só leia bem antes, tá? Escreva o seu Facebook username, tá? Username, ó. Então, você tem que colocar username seu aqui, perfeito? Aí, você coloca que ele vai confirmar. Você tem que curtir a página aqui, ó. Então, é isso. Vai fazendo, aí você vai subindo a sua colocação, tá certo? Eu não sei se menos de 100 vai receber prêmios, tá? Também, pra mim, não é interessante fazer algo e ganhar muito pouco. Eu gosto de ganhar bastante, porque o trabalho que dá pra você mover os tokens, a sua My Ether Valet para uma exchange, ele é o mesmo pra 1 dólar e o mesmo pra 100 dólares. Então, eu procuro fazer hoje, tá dando pra gente escolher, tá? Hoje, de tanto, de tanto contest que tem, de tanto airdrop que tem, você pode escolher qual você quer fazer. E eu tô escolhendo. Começamos novembro agora com esse daqui, que parece ser interessante. Gostei do projeto, li um pouco sobre o projeto, achei bacana. Qualquer dúvida, faça a sua pergunta aqui na descrição. Fica comigo, até mais, tchau, tchau.